Oi gente, tudo bem? Hoje é dia de todos os santos. Mas o que é ser santo? Será que ser santo é ser perfeito? Não errar nunca? Fazer as coisas todas certas? Não, os santos também. Foram pessoas como nós que erraram, que estavam na caminhada, que sofreram tentações, pensaram em desistir, mas que continuaram firmes, mantendo o foco sempre em Deus. Os santos são aqueles que têm grande amor por Deus e por isso entregam as suas vidas, se esvaziam dos valores do mundo e fazem com que Deus preencha os seus corações, preencha as suas vidas. Teve uma vez que meu filho, sem querer, acabou me dando uma grande lição de santidade. A gente estava ensinando ele a andar de bicicleta e ele pegou a bicicleta, pedalava um pouco, caía. Pedalava mais um pouco e caía. Ele já estava meio que pensando em desistir, eu falei assim, não, vai, continua que você vai conseguir. Ele pedalava, pedalava, caía. E aí eu estava incentivando ele e ele continuando. E teve uma certa hora que ele começou a pedalar e pegou um embalo legal, foi indo, pedalou bastante. Aí eu comecei a já ver ele lá longe, já ele já no embalo. E aí tinha uma pequena curva, assim, ele foi tentar fazer, caiu, caiu em cima das... Uma planta ali, se ralou toda. Eu falei, puxa vida. E daí eu fui atrás dele, né, pra ver se... Aí já pensando, né, agora ele não vai ter como, ele vai acabar desistindo. E aí eu falei, e aí, como é que você tá? Tá bem? Se machucou? Ele olhou pra mim, né, bateu assim no corpo, pra se limpar um pouco, tava um pouco cheio de terra. Assim, não, vamos continuar, papai. O importante é a gente não desistir. Olha só, né, isso daí pra mim, depois eu fiquei pensando nessa frase, é assim a nossa vida também, né. Inclusive, às vezes a gente já tá num caminho como ele, já embalados, já nem errando tanto, mas a gente toma, às vezes, um tombo feio, pode até se machucar, mas se a gente não se reergue em Deus, né, e nada adianta, a gente tem que se reerguer em Deus, mesmo diante das quedas. E às vezes, quando a gente cai feio também, leva um tombo feio que nem imaginava, se reerguendo em Deus, a gente volta ainda mais forte. Então, neste dia de todos os santos, que possamos também buscar a nossa santidade, não no sentido de perfeição, porque vamos errar, que a gente não fique orando pros nossos erros, não. Pra que a gente olhe sempre para Deus, pensando no acerto, pensando em nunca desistir, né, assim como a bicicleta, não, vamos continuar, manter o foco. O importante é continuar a persistir, isso também é importante na nossa vida, a gente continuar a persistir e jamais perder o foco, perder o amor por Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você se santifique e também santifique aí o seu próximo.